75 anos depois, regressou a casa o Vaso das Flores, uma obra-prima do pintor holandês Jan van Heysen. O quadro foi roubado pelas tropas nazis da Galeria Uffizi, na cidade de Florença. Depois de várias movimentações diplomáticas, a pintura foi devolvida pela Alemanha ao património artístico italiano. Esta é uma bela história porque representa uma ação verdadeiramente coordenada que nos permitiu trazer para casa um quadro importante que tinha sido colocado nestas coleções para viver nestas coleções ao lado de outras pinturas importantes. É uma história com um final feliz, uma história muito europeia. A pintura pertencia a uma família alemã que, apesar dos pedidos do Estado italiano, nunca aceitou restituir a obra. Ao mesmo tempo, as autoridades de Berlim recorriam a uma lei de limitação de crimes com mais de 30 anos. Os detalhes sobre o acordo alcançado na Alemanha não foram divulgados. A cerimónia de devolução aconteceu esta sexta-feira. Num gesto simbólico, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros entregou a pintura roubada.